Logo aqui em frente ao lago tem essas pedras enormes e esse posto. Por que eu estou mostrando esse posto para vocês? Se vocês observarem ali, tem uma placa que diz, é proibido tomar banho no lago. Entendeu? Por que é proibido? Você pode pegar um bicho pessoente dentro do lago, porque esse lago, olha lá, tem até uma serpente ali. Aquela serpente ali é só enfeite para o lago. Tem um ciclista lá do outro lado. Pessoal, isso aqui é muito bacana. Você que é inscrito no Jambia na lata, procura sempre deixar um like quando você ver algum vídeo mais longo. E aproveitando aqui para reforçar, deixa um comentário. o canal Jambia na lata é aquele canal muito especial para você. Olha lá, lindíssimo o canal Jambia na lata está mostrando para vocês. Aproveitem, só o canal Jambia na lata tem esse tipo de conteúdo para vocês. Quinta da Boa Vista, eu já estive lá em cima mostrando o museu. O museu sofreu um incêndio bastante tempo atrás e até hoje esse museu não terminar as obras dele. Espero que a prefeitura termine, né? porque isso aqui é muito legal para a cidade do Rio de Janeiro. Eu moro aqui na cidade do Rio de Janeiro há 37 anos, pessoal. Não é brincadeira não. O meu primeiro passeio aqui na cidade do Rio foi justamente aqui na Quinta da Boa Vista. Quando eu não estava aqui na Quinta da Boa Vista é óbvio que eu ia à Feira de São Cristóvão. Também é um vídeo em breve que eu vou gravar para vocês. É da Feira de São Cristóvão. Desde a entrada, por dentro, as comidas, o pessoal dançando. Entendeu? O próximo vídeo mais longo vai ser lá da Feira de São Cristóvão. Eu não sei se eu devo fazer agora domingo que eu estou em casa ou deixo para uma outra data específica. Tá certo gente? Aqui o canal Jambia na lata, você se inscreve, e você só tem conteúdo legal, conteúdo gostoso, é praia, é o centro da cidade. Já fui a Niterói, mostrei um pouquinho. A ilha de Paquita também. Pessoal, vale muito a pena você ser inscrito no canal Jambia na lata. Muito obrigado, na verdade, coração, a esses 14 mil inscritos que o canal Jambia na lata tem para mais de 2 milhões e 500 mil visualizações. Então, no canal Jambia na lata só existe um. Se por acaso você vê o outro, denuncie que é falso. Tá bom gente? Muito obrigado. Vou encerrando por aqui. Um abraço do seu amigo e um abraço do canal Jambia na lata. canal Jambia na lata. Esse canal muito especial é feito para a família brasileira. Ok? Não importa onde você esteja. Sempre você está no coração do Brasil. Um cheiro. Até o próximo vídeo.